Música Faça que só queima Que não se apaga Somos tua igreja Vemos te adorar Neste teu altar Somos sacrifícios Vem nos consumir Vem nos consumir Estamos aqui Estamos aqui 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 Foi a tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos Não desistiremos De te perseguir De te perseguir Até te encontrar Diante da tua glória Não podemos ficar de pé Não podemos ficar de pé Mostra quem tu és Mostra quem tu és Vem nos visitar Vem nos visitar Nos fazer queimar Nos fazer queimar Foi a tua presença Foi a tua presença Que nos trouxe aqui, Senhor Que nos trouxe aqui, Senhor Não desistiremos Não desistiremos Mostra quem tu és Mostra quem tu és Mostra quem tu és Vem nos visitar Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo Manda teu fogo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Queimar de novo Manda teu fogo Manda teu fogo Queimar de novo Só vocês Manda teu fogo Manda teu fogo Vem, Espírito Santo de Deus Vem queimar toda mágoa Ressentimento Enfrega a hora E discorda Vem, derrama, Jesus Um pouco do teu Espírito Que possa queimar E consumir O nosso coração De amor, Senhor Nós queremos Nos reencontrar Contigo, Senhor Nós queremos Nos encontrar Com teu Espírito Manda, Jesus O teu fogo 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 E nos dá disposição Para lutar pelo céu Nos dá amor Pela tua obra Nos dá amor Pela nossa vocação, Senhor Manda o teu fogo Nos consumir de amor, Senhor